Boa noite, meus amores! Boa noite, minhas flores! Tudo bem com vocês? Comigo está otimamente bem! Gente, hoje é terça-feira e eu vou responder uma tag, a tag do espelho, o espelho meu, ok? Quem me convidou para essa tag foi minha amiga querida, maravilhosa, a Fátima Oliveira, tá? Do canal Fátima Oliveira. Fátima, beijos para você, minha flor! Gente, vai lá no canal da Fátima, visita o canalzinho dela, que é show de bola, tá bom? Muito bom, eu não sei colocar o link, mas eu sei falar o nome da pessoa, tá bom, meus amores? Bom, gente, antes de mais nada, ó, dedinho, tá? No joinha, vai dando um joinha, vai se inscrevendo, compartilha, comenta, tá? Esse canal é o meu canal Rosiluca, tá? Vocês caíram aqui, né? De paraquedas, seja do que for, vocês, se vocês quiserem, são bem-vindos a ficar aqui, tá bom? Então, eu estarei respondendo essa tag e no final eu vou convidar uma amiguinha, tá bom? Que é praticamente, eu acho que todo mundo já, praticamente, que eu sei, que eu conheço, respondeu essa tag. São treze perguntinhas, tá? Ao qual eu estarei respondendo para vocês. Então, a primeira diz assim, você gostaria de mudar seu nome? Bem, gente, não. Ó, meus amores, eu sempre gostei do meu nome, sempre, não sei. Eu me chamo Rosimeire Aparecida Garcia Luca, com dois C, né? Mas eu sempre gostei do meu nome. Rosimeire é um nome que eu não me vejo, assim, com outro nome, tá? Então, é isso. Eu não mudaria meu nome, tá bom? Gosto do meu nome, gosto como é. Então, pra mim tá tudo bem. A segunda diz assim, qual é a primeira coisa que você faz quando chega na frente do espelho? Meus amores, isso é babado. Não é todo dia que a gente tá feliz de olhar no espelho, não. Mas, gente, eu gosto da minha aparência, tá? Não, não, não sou uma pessoa assim, muito crítica, não. Tá bom? Eu acho que eu, todo dia, você olha no espelho e você se vê assim, se você tiver mudada, é porque os anos estão se passando, né? Então, eu, 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 é normal pra mim, tá? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu olho no espelho? É refletir a minha pessoa. Não tem muito, assim, que falar assim, ai, hoje eu não tô assim, hoje eu não tô assada. A gente vê, assim, alguns fiozinhos brancos de cabelo, alguma coisa, né? Mas, é normal, é, isso é de toda mulher. É, qual a cor dos seus olhos? A terceira. A cor dos meus olhos, gente, é, é, castanho esverdeado, tá? Às vezes ele fica muito verde. Quando eu era mais jovem, ele era bem mais verde do que hoje em dia. Ele é com castanho esverdeado do meu pai, eu tenho os olhos do meu pai, mesma coisa. Os olhos do meu pai, não. Da cor dos olhos do meu pai, né? Graças a Deus, tá com o Senhor. Mas, é, meus olhos são, 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 são castanho esverdeados e sempre gostei dos meus olhos também, tá? Aí, é, a quarta diz assim, qual a cor do cabelo que combina com você? Gente, eu amo, é, quem é, tem cabelo ruivo, sabe? É, é, assim, eu gostaria de ter cabelo, eu gostaria de ser ruiva, assim, na verdade. É, eu sou, eu sempre fui, com os meus cabelos, é, sempre foram pretos, né? Mas, é, uma vez eu até descolorifiquei o dia todo pra descolorir o cabelo, porque, sabe, é, o preto é difícil de tirar. Mas, é, eu, eu não fiquei, fiquei ruiva. Mas, eu não, eu, eu, eu não continuei, por quê? Porque o ruivo, o loiro, ou então, as, as pessoas que fazem luzes, tem que cuidar muito, matizar, tem que fazer muita coisa que, ó, no bolso da gente, não dá, né, gente? Então, eu pinto mesmo meu cabelo, assim, eles são brancos, tá? Eu tenho cabelo branco desde os 27 anos e agora, com 59, então, não completamente branco, mas, é, realça bastante os brancos. Na verdade, eu gostaria de assumir os brancos, mas, gente, pra assumir os brancos, você tem que ter muita paciência de ver a sua raizinha ali, sabe? É branca, tudo, então, é, eu continuo pintando mesmo de, de, de preto e vai ser assim até eu resolver mudar, pelo menos, de uma ou de uma outra coisa, tá bom? É, você gosta de cabelo longo, curto ou médio? Meus amores, eu sempre tive cabelos longos, longos mesmo, até, sabe, bem debaixo mesmo das costas, é, e, mas, é, é, assim, com o tempo que a gente vai, vai ficando mais, mais, mais velho, a gente começa a, como se diz, a envelhecer um pouco, né, aquele comprido, aquele comprido sempre, então, é, é, eu gosto muito dos cabelos compridos, acho lindo, maravilhoso, eu tive uma vez só, gente, cabelo curto, por quê? Curtinho, sabe, curtinho, tipo, tipo menino, assim, uma vez só, porque eu peguei uma carga de piolho, e quem nunca, né, gente, quando nós éramos, pelo menos as pessoas da minha geração, tinha aquela praga, que era o tal do piolho, e eu, como o meu cabelo era muito comprido, eu peguei, assim, uma carga terrível, que não tinha como limpar, não tinha, não tinha, era só cortando mesmo, aí minha mãe me levou, na época, era barbeiro, não era nem cabeleireiro, falou, tosa tudo, deixe bem batidinho, e aí foi a única vez, eu era bem menina ainda, eu me lembro disso, e aí foi a única vez, eu até chorei, na época, eu não me esqueço de tá, de ter cortado todinho o meu cabelo, tá, por causa dessa coisa de piolho, né, e hoje em dia não se vê mais, né, graças a Deus, isso daí já sumiu, praticamente, acho que do país todo, praticamente sumiu, o tal do piolho, né, porque era assim, pras mães, era terrível, e pra gente que pegava, então, misericórdia, era uma cozerra nada na cabeça, isso não tem nada a ver com falta de higiene, gente, é uma coisa que vem do ar e que realmente vai na sua cabeça e ali ele faz a ninhada dele, né, mas graças a Deus hoje em dia nem tem mais isso, a gente, as crianças hoje em dia nem sabem mais o que é isso, mas foi a única vez que eu tive cabelo curto e no momento, agora, eu prefiro cabelos médios, assim, como tá agora, tá, queria cortar bem mais curtinho, mas eu não consigo mais curto que isso, tá bom? Então, então, é cabelo médio, né, nem longo e nem curto demais. É, a sexta, você usa maquiagem sim ou não e por quê? Gente, eu não sou de usar maquiagem, tá, muita maquiagem, não, eu passo, assim, um alemão, um pozinho, quando eu saio pra igreja e eu me maquio mesmo, assim, quando eu vou em algum casamento, tá, um evento, assim, mas, mas, é, que requer um pouquinho mais de maquiagem, aí eu vou numa pessoa, tem uma, a pessoa que vai, que faz meu cabelo e que me maquia, aí eu vou maquiada. Mas, geralmente, eu não saio maquiada, é só um batonzinho, é só, agora, também, inclusive, usando esse negócio de máscara, porque eu ainda continuo a usar máscara, graças a Deus, não vou parar por enquanto. Então, usando máscara, a gente nem vai lambuzar a máscara da gente com batom. Então, é, esse batonzinho que eu passo aqui é mais pra fazer o vídeo só, mas pra sair a gente não tá nem passando mais nada, praticamente, no, no, no rosto, é um pozinho, só, alguma coisinha no olho, pra, né, pra não dizer que você não passou nada, mas, é, geralmente, eu não uso, não, gente, maquiagem forte, eu não, não, não gosto. É, você gosta de roupa jeans? Gosto, gente, gosto sim. É, é, quem, quem não gosta de uma roupinha jeans, né, uma calça jeans, uma saia jeans, uma, uma, uma jaqueta, né, jeans, é, faz todo um look de uma pessoa, tá bom? Gosto sim, gosto muito de, de jeans. É, você prefere, a oitava, você prefere vestido ou saia? Gente, no momento atual que nós vivemos de calor, eu prefiro mesmo uma boa de uma bermuda, sabe? Ela, sim, é prática pra você ir em qualquer lugar que você queira ir, que não seja, assim, na igreja, ou então numa festa um pouquinho mais requintada. Gente, não consigo usar calça nesse momento que nós estamos vivendo de verão, que agora estamos no outono, mas ainda está muito quente, gente. Então, é assim, eu sou uma pessoa que gosta de tudo, tanto do vestido, como da saia, como do macacão, eu tenho um pouco de tudo no meu guarda-roupa, tá bom? Não sou assim de querer gostar somente de uma coisa, é que no momento, pelo calor que faz, é, você coloca uma, uma, uma bermudinha, é, dessas bem mais molinha, né, e uma camiseta, uma camisa, uma, 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 uma brusa de malha, e, ó, e vai, e vai aonde você tiver que ir, e só mesmo, assim, é, roupas, assim, um pouquinho mais, assim, de vestido, de saia, é, mas, assim, se eu vou pra igreja, tá bom, gente? É, a Nona diz assim, você prefere salto, tênis, sandália, ou rasteirinha? No momento, também, de que nós estamos, com a idade que eu estou, eu prefiro mais, é, é, os calçados mais baixos, tá bom? Então, eu gosto muito de salto, usei muito salto, como as pessoas que viram, eu tenho bastante salto, muitos eu dei embora, tá? E, no momento, eu estou preferindo mais, tipo, a Anabela, um pouquinho mais com plataforma, ou aquele saltinho mais quadradinho, e rasteirinha, gente, muita rasteirinha, é, 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 muita sapatilha, Nossa, nossa, não gosto de tênis, gente, não gosto, não sei, não, 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 não consigo me ver de tênis, tá? É, é, eu tinha um tênis somente de caminhada, esse tênis era novíssimo, era de caminhada, meu, o marido fez uma faxina, uma limpeza, um dia, lá na minha lavanderia, jogou até meu tênis novo fora, quando eu fui procurar pra caminhar de novo, já era babau, o tênis tinha ido embora, e eu não comprei outro, Então, assim, é, no frio, uma botinha mais baixinha, é, um sapatinho fechado, um mocassim, é, é o que eu gosto, tá? Um pouquinho de sapato mais baixo, e muita rasteirinha, e muita, é, é, sapatinho fechado, tá bom? Então, é, a nona, qual tipo de acessório que você gosta de usar? Gente, eu gosto muito, muito, pra sair em lugares, assim, mais, mais, um pouquinho mais requintados, que a gente fala, né, que não seja o dia a dia, eu gosto muito dos meus lenços, que eu já mostrei pra vocês, não deixo de usar meus lenços, Na igreja, praticamente, eu vou de lenço, e quando eu quero mudar um pouquinho, eu uso, assim, os, 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 os colares, mas, realmente, mesmo, é brinco, ó, gente, é brinco, brinco, que eu gosto mesmo de brinco, tenho bastante brinco, muitos brincos, mas, também, ultimamente, como eu não tô muito saindo, eu tô, eu não tô muito, assim, é, focado em combinar muito com os brincos, tá? Os brincos, eu coloco lá e vou, um dia eu troco um, outro, eu troco outro, e assim vai, tá? Então, que no momento, eu prefiro mais acessório, que são meus brincos, tá bom? É, a, a décima primeira é, qual horário você gosta de se arrumar? Gente, é, horário pra se arrumar, a gente que é dona de casa, praticamente, não tem, né? É, é só, assim, quando a gente vai, assim, em algum evento, né? Pra gente se arrumar. Então, é, é, assim, é, horário que eu me arrumo é quando eu vou sair, tá? Porque, geralmente, é, o cabelo tá amarrado, tá sem maquiagem, então, dentro de casa, eu não sou acostumada a me arrumar muito, não, tá bom? Então, é, praticamente, é, é, não tem horário, é, no dia que eu estiver aqui, num evento bem, um pouquinho mais, mais arrumada, daí eu me arrumo, tá bom? A não ser que a gente lave o cabelo, assim, né? A tarde, né? É, 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 é só isso que a gente faz. A décima segunda, assim, se defina em três palavras. Uma pessoa simples, meu Jesus. Uma pessoa simples, é o que eu sou. Uma pessoa simples, tá bom? Simples, é, já fui bem mais, assim, vaidosa, mas hoje em dia eu tô um pouquinho mais quieta, sabe? Porque a gente tá um pouquinho mais dentro de casa, então eu me sinto uma pessoa, uma pessoa simples. Ok, meus amores? Então, foram essas treze, e a décima terceira é, convide mais amigas para essa tag. Então, é, eu quero deixar aqui o convite pra minha amiga Neide Pontes, que eu sei que ela vai gostar. Neide, não deu tempo de eu falar com você, mas eu tô aí jogando a mão fora da sua mão, minha linda. Eu sei que ela gosta muito de se arrumar, uma pessoa que tá sempre com as unhas bem arrumadas, cabelo, maquiagem. Então, é, Neide, tá aí lançado o convite pra você, ok? Ok, meus amores? E essas foram as perguntinhas do espelho, espelho meu, tá bom? Que eu vim responder pra você, ou que eu mais pude falar de mim um pouquinho, de, 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 da frente do espelho. É isso, tá bom, meus amores? Então, com essas perguntas eu vou deixando, dando um beijo, uma beijoca grandona pra vocês, tá? E não se esqueçam, gente, de novo, de se inscrever, dar o dedinho no like, comentar e dizer aí, né, o que vocês acharam, né, dessas minhas respostas. Porque eu acho que, quando a gente é simples, acho que não tem muito o que falar, né? Então, é isso e boa noite. Vai lá no canal da minha querida Fátima Oliveira. Fátima, muito obrigada, muito contente, muito feliz por responder essa tag, porque eu gosto, amo de responder tag. Tem mais uma aí da minha amiga Rosa Amaral pra eu, pra eu responder. E o dia que dá, a gente vem aqui e conversa um pouquinho com vocês, falando da gente, né, meus amores? Então, ó, beijo, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, um ótimo final de semana pra todos vocês. Tchau, tchau!